Foi preso hoje cedo em São Bernardo do Campo, um terceiro envolvido no caso do assassinato do advogado Nilson Carreira Mônico. O crime foi em presidente Wenceslau. Segundo a Polícia Civil, o homem de 39 anos é suspeito de fornecer para o mandante do crime, o empresário Luiz Henrique Almeida, de 45 anos, a arma e o nome do SPM, de 32 anos, que matou o advogado. Eles já estão presos. O suspeito está sendo trazido para presidente Wenceslau e deve chegar hoje à tarde. A prisão é temporária. Um advogado de 55 anos foi morto a tiros no dia 13 de junho no escritório dele, no centro de Wenceslau. O motivo seria uma ação que tinha como alvo o empresário que está preso. Bom, para pagar a indenização, ele conseguiu a penhora de um dos imóveis do empresário, avaliado em mais de um milhão de reais.